Um quilo de flow e eu tô no veneno Vivendo como eu quero O sonho é no inferno e eu vou como se fosse o único plano sincero Então, pra dentro do céu e o chão Você é fraco, não tem argumento Com essa bermudinha de ginástica que mulher faz os agachamentos Tá com a bunda apertadinha E o bagulho é louco, você já perde a linha Aê, tá com a bermuda apertadinha Se você soltar três peitos vai rolar umas três bolinhas Só pra começar eu fui estar ilegal Veja como é que eu te mato agora na moral Eu fico puto com esses caras feios Por que que o disfarce do veio? Ei, aliado Só faltou disfarçar Mas tá suave, vamo começar meu mano Seu MC Johnny chega no sapatinho improvisando Menor, cê sabe que eu não me queixo Seu tênis já foi verde Hoje ele tá mais preto que seu beiço Primeiro round direito Caramba, 45 segundos MC Pelé Goal, 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 goal Ele invita, é muito fraco seu cuzão Johnny Tu é escroto Topasmo Quer dizer que o meu tá apertado e o teu tá largo? Menino escroto Tu é arrombado E é por isso que eu te mato Eu sou verdadeiro De tanto que ele é invejoso, achou o meu da gente o primeiro É foda Eu tenho um pouco melhor Se liga pro meu papo que eu sou pior Eu tô tranquilo Apenas do amor ser invejoso Nova geração No proceder Dentro do MC Não vai dar pra você O bagulho é louco Eu sou um pouco escroto Verde Não conteste Só não tá mais preto Do que a tua pele Eu curto o clima Eu faço a rima Cabelo de ondinha Piolho ou medina Agachamento Você tá de palhaçada Também vai na geladeira Põe uma semente Descasca na batata Ai Eu tô gastando Se liga Olha só eu não tô pagando É tosta de malhar Até o irmão pretinho A canela russa foi agachando Então se liga menor O bagulho é louco E eu tô procurando Eu sou feio Eu sou feio Mas você é mais escroto Do que o negão Na expressão Não é tipo daqui Se liga no meu papo Eu sou PRMC Olha só Tu é idiota Vamos ver se ele fica bonito Cara eu tô fora Não deu certo Tempero do quanto Cara agachar Cara pra dentro Tive que mandar de novo Não aguentei Não aguentei Caralho Segunda round Tem geral Tem geral Vem geral Pem geral Vem geral Vem geral Vai com ele DJ VEK Tá em casa Você falou que eu sou invejoso Enfregou seu dente A rima vai além Eu só não peguei seu talento Que talento você não tem Então já vamo começar a legal Pelé Você falou da minha irmã, você falou de mulher E o bagulho é muito sério, é o crime, não é o crime Suriman é babuína preta, os cabelos ficam pingando, só colhendo A blusa fica toda suja, ainda tem a porra da xereca murcha Aê, vamos começar a gostar então E o bagulho é muito sério, eu vou fazer no tronco não Aê, eu vou puxar no procedelo, fala do gueto Porque o que o gueto fez, você nunca vai fazer Aê, eu sou um baguloso, depois você quer chegar e me chamar de invejoso Aê, aê, eu não sei ajoelho, tu tá no real Eu quero ver tu ter mais título que ele E tu, meu irmão, sabe a rima é rara Então chegar, tu tá chegando agora, basta a cabeça pra falar do cara Porque se liga, tá de brincadeira, minha mãe tava procurando o seu dente dentro da geladeira Vamos votar, né? Tem que votar, se for igual MC Johnny, MC Pelé geral conhece Então far barulho, quem gostou da rima, rima o freestyle do MC Pelé Agora far barulho, quem preferiu a rima o freestyle do MC Pelé Na moral, vou rolar não Far muito barulho, quem quer ver terceiro? Johnny terminou, Johnny começa Eu sei cantar não, mas Pelé gosta de cantar Pelé gosta de cantar Pelé gosta de cantar Esse ali é Ligina, falou do gueto Feche o olho que você parece um mi biomeiro de preto Aê, meu irmão, eu sou inteligente É o mi biomeiro de preto Na versão Cadê Meu Dente Cadê o meu dente? Entrei na nave Não sou escroto Usei um outro agulho pra chegar melhor Encontrado Na boca tem beijão, ó Tô com o meu louco, meu amor Tá vendo como que o Johnny quis chegar improvisando Você entrou na nave, eu vou te dizer Tu cortou a cara no vidro e tem a musiquinha do vidro sumê Vidro sumê, olha só, menão Eu não tenho dente Você nasceu assim mesmo, tá caro? É topado, eu tô quando o carro bateu num acidente Esse bagulho é louco, eu vou chegando agora e fazendo improvisação Como tu nasceu, sua rima te arrebenta O neném foi dar um rolé e o dente ficou na placenta Não, 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 não Vou te gastar, não tenho dente, né? Não Então, ó Falei da tua irmã Ela pegou meu tênis Eu só botei dente quando você comprar um tênis Já é? Não sou escroto, oi O único preto de chinelo que eu venho na festinha, eu nunca morro Você falou de... Bagulho é louco, menor Falou da minha irmã, tu vai ficar na pior Porque cê sabe, pode falar até der minha prima Pra te ganhar eu não preciso de dente, eu só preciso ter minhas rimas Aí, meu bagulho é louco Meu irmão, meu nome é professor Real Mas o quê? Eu tô amassutu lá na batalha do Real Já é? Sabe por quê? Não é fantástico? Igual você da oróis? Sim, não pode Sim, não Teve o terceiro round Vocês escolheram Lembrando que a rima equivale é do terceiro round Sem mais delongas MC Pelé e MC Johnny Puro do que no terceiro round preferiu a rima do MC Johnny Puro do MC Pelé Puro do MC Pelé MC Pelé MC Johnny Puro do MC Johnny Puro do MC Puro do MC Pelo Obrigado para a semifinal MC.